Olá, bom dia! Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta terça-feira, 17 de janeiro. O Ibovespa devolveu ontem parte dos ganhos acumulados na última semana, em um dia de menor liquidez com as bolsas dos Estados Unidos fechadas. As ações de empresas ligadas a commodities pressionaram o índice, com o preço do minério de ferro caindo 5% e o petróleo tipo Brent fechando em baixa de quase 1%. Vale e Petrobras, que têm um grande peso sobre o Ibovespa, por exemplo, viram seus papéis desvalorizarem mais de 2% do pregão de segunda-feira. O setor de varejo movimentou bem o pregão, com registros de papéis tanto entre as maiores altas quanto entre as baixas mais acentuadas. Uma notícia veiculada na imprensa sobre um possível interesse da Renner nas operações da C&A repercutiu positivamente entre os investidores, fazendo com que as ações da varejista que seria alvo da compra valorizassem de forma expressiva. Porém, a gestão da C&A negou que qualquer tipo de operação de venda esteja em andamento. No cenário macroeconômico, as atenções se voltaram para as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça. O ministro afirmou que o governo quer que a proposta de reforma tributária seja votada no Congresso Nacional no primeiro semestre deste ano. Nesse sentido, ele disse que a decisão de manter a alíquota de imposto sobre produtos industrializados reduzida a determinados produtos é uma sinalização dessa vontade. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 1,54% aos 109.212 pontos. O dólar comercial encerrou o dia em alta de 0,83%, cotado a R$ 5,14. Com a agenda de indicadores do dia mais tranquila, o destaque vai para a divulgação do Índice Geral de Preços 10. O indicador da Fundação Getúlio Vargas ajuda a avaliar a situação da inflação no país em base mensal. Na divulgação de dezembro, o índice teve variação positiva de 0,36%. Vale lembrar que, na quarta-feira, os Estados Unidos divulgam indicadores que podem dar sinais sobre a atividade econômica americana, como o volume de vendas no varejo e a produção industrial, ambos referentes a dezembro. Temos destacado com frequência o potencial que os fundos multimercados têm para aproveitar as diferentes oportunidades em meio à alta volatilidade do mercado. Fundos como o Manager Absolute Vertex, por exemplo, buscam rentabilidade acima do CDI por meio de operações em mercado como de juros, câmbio e commodities. É possível acessar o Absolute Vertex com uma aplicação inicial de R$ 1.000 e a movimentação mínima de R$ 100. Todos os detalhes do fundo podem ser conferidos clicando no link que está na descrição deste programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Mas antes de ir, quero convidar você a participar da jornada Valorize o Seu Patrimônio, uma série online gratuita, desenvolvida especialmente pelo Safra para você que deseja aproveitar este ano próximo para aprender a cuidar melhor das suas finanças em três passos. Para se inscrever, clique no link que está na descrição deste programa. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.